Moradores do bairro da Granja, principalmente da Travessa 1, reclamam da falta de água na localidade. Segundo eles, há vários dias a água não chega às torneiras em suas residências. De acordo com alguns moradores, a alternativa encontrada é comprar água para os serviços domésticos e de gente pessoal ou esperar a noite chegar para poder captar a água. A moradora Maria Creuza, de 79 anos, diz que a falta de água é constante, principalmente depois que os carros-pipas passaram a pegar água no poço que abastece o bairro. A falta da água, desde quando começaram a pegar água daqui, que vem faltando. Aí acho que sai e deixa o poço trancado. A gente fica aguardando a noite quase tudo para apanhar a água. A noite quase toda. Só vem mais a noite. Mais só a noite. De dia não tem água. E de dia os carros, a senhora me diz que de dia os carros pegam água ali... O dia todo, todo dia. Começa sete horas, sete até seis. Mas aí não chega nas torneiras? Não chega nas torneiras. Quando vai chegar depois de doze horas, uma hora, duas horas. Maria Odete, também moradora do bairro da Granja, diz que não entende por que os carros-pipas pegam água o dia inteiro e a mesma não chega às torneiras durante o dia. Não é nem toda noite que ela vem, né? Porque quando tem água desse lado, desse lado não tem. Aí eu não sei onde é que nós vamos parar sem água. E vamos buscar onde, né? Porque os bairros aqui quase tudo é falta d'água. E esses caminhões fazem entrega de água aqui para vocês, os caminhões-pipa? Não. Nunca vieram. Mas essa água eles pegam aqui no bairro, mas não deixam aqui no bairro para vocês? Eles pegam daqui e descem para lá, que eu não sei para onde é que eles vão levar essa água. E durante o dia não tem água? Durante o dia não tem água. E se não tiver uma caixa, não banha, não cozinha, não bebe. Aí tem que comprar. E esperar água também que vocês pegam à noite, por volta da meia-noite, uma hora da manhã? Para poder fazer um almoço, né? Banhar uma criança, um idoso mesmo, tem um idoso lá em casa. Não pode carregar água. Aí tem que ser tudo eu para carregar, né? Para onde tiver, né? Porque tem barra aí que não tem água. Aí eu não sei se eles levam água daqui, se é para esses barras que estão faltando água. E nós aqui ficamos sofrendo sem água. Quando nossa equipe de reportagem chegou até o local do poço, havia um carro-pipe estacionado e sem a presença do condutor do mesmo. De acordo com os moradores, ninguém da companhia de abastecimento de água dá uma resposta para a comunidade. A dona de casa, Marinalva Souza, que tem criança pequena, diz que a situação é muito complicada. Tem 26 anos que nós moramos aqui, toda a vida é nessa labuta. Faltando água, toda a vida é a mesma coisa. E as autoridades, o que dizem para você, Caíma em especial? Olha, é o seguinte, quando o prefeito, quando era o prefeito Jurão, ele fez um poço aí para nós. Aí nós passamos dois anos com água boa, aí depois de um mantelou, aí ele fez outro, que é esse mesmo que nós estamos, que tem uma água aí. Mas agora com esses carros-pipa que eles botaram, agora não está tendo água para nós, não está vindo água. Os carros-pipa é todo dia, começa a ser da manhã. Tem vezes que quase sete horas da noite eles estão passando aqui, pegando água. E essa água não é oferecida para vocês moradores aqui? Não, não é oferecida. Se eles fossem para botar aqui na nossa casa era bom, mas não é, não sei para onde é que estão levando essa água. E aí nós passamos o dia sem água, nós esperamos a água aqui à meia-noite para poder aparar um pouco de água, encher as caixas. Aí voltamos mesmo as coisas, passar uma hora, duas horas da manhã, até quatro horas da manhã esperando água para encher as coisas. E aí as residências com idosos, crianças? É, tem muito idoso nessa rua, muito criança e aí fica difícil para a gente labutar com eles. Essa triste realidade e falta de respeito com a população do bairro não é de hoje. É um erro, é uma falha gritante, como explica Antônia Maria, que cuida de seu pai, que já é um idoso. Ressalta ainda que o poço tem muita água, mas não chega às torneiras durante o dia. Tem não, aqui não tem água do jeito nenhum, só tem água a partir de oito horas da noite. Isso todo dia, só chega nesse horário? Todo dia, todo dia, porque é dois carros de pipa pegando água direto, aí quando eu estou pegando água não caiu das torneiras, do jeito nenhum. Eles começam a pegar água mais ou menos que hora? A partir de seis e meia da manhã vai até sete horas da noite pegando água aqui. E aí essa água não é repassada para vocês? Não, essa água não sei para onde é que eles levam não. Já teve gente que já falou para parar a água e ele disse que foi ordem do prefeito, aí pronto, ninguém faz nada. Aí essa questão dessa água é todo dia e isso já faz algum tempo? Todo dia, todo dia esse rojão do carro pipa pega água direto aí. Quando o carro pipa pega água, todo mundo tinha água, mas depois do carro pipa, aqui perto todo mundo fica esperando água. Quer dizer, antes desses carros começarem a pegar água, a água vinha da torneira? Vinha da torneira, não faltava água, toda hora tinha, mas depois do carro pipa para cá, quem mora aqui perto não tem água não. E esse poço tem bastante água? Tem muita água, tem muita água. É dois carros de pipa, todo dia, todo dia, a partir de seis horas vem até às sete horas da noite, eles estão pegando água. Para ter o líquido precioso em casa, Faustino Vieira coloca ao lado da calçada de sua residência uma bomba para sugar a água e ele explica como funciona. Eu fecho o resíduo aqui, aí eu ligo aqui que é para puxar da rua, aí eu boto aqui que é para jogar para dentro de casa. Quando eu quero botar no tanque, eu ligo desse aqui e boto nesse aqui. Isso é todo dia? Agora, agora em dois dias, né, que eu tenho mais dois mil litros dentro de casa. É uma caixa de quinto, uma caixa de mil, um tanque de mil. E assim você, e assim o outro vizinho? É, é assim direto aí, ó. Olha, a bomba dela está esperando água. Quem tem, não tem? É, quem tem a bombinha, não tem. Olha, aí ela está esperando. Aí na hora ela pega esse cano aqui e coloca ele bem aqui, ó. Ela coloca uma parte aqui, outra aqui e fecha o cano. Isso para ter água em casa? Para ter água na caixa, para poder ter água em casa. É, para poder ter água. Esse problema aqui na rua da Granja, aqui no bairro da Granja, já é um problema que há mais de dois anos vem acontecendo isso? É, sempre, um tempo a água subia, mas um dia desse pra cá não subiu mais, de jeito nenhum. E agora tem uns carros pegando água todo dia? Ah, isso aí já tem dois anos, já que pega água todo dia. E essa água não chega para vocês? Antes ela chegava, de noite, mas chegava. Mas agora não está chegando. Tem mais ou menos uns 15 dias ou mais que não chega. Aí nós temos que ligar a bombinha para poder jogar água para o quintal. Para poder subir para as caixas. Essa residência que fica ao lado do poço que abastece o bairro, tem uma torneira quase rente à calçada. Mesmo assim, quando ligamos a torneira, nada de água.